Vai pra cima da marcação, passa ali pelo Bárcia. Passou também o Igor, boa bola pra trás. Olha o Pato aí, de frente a batida! Gol do São Paulo! Alexandre Pato! Na marca de 31 minutos do primeiro tempo. Numa bela arrancada do São Paulo, lá pelo lado direito. Antony, veja a passagem do Igor Vinícius. Ele levantou a cabeça e procurou a jogada pra trás, né? Aí o Pato chegou de frente. Olhos nos olhos, bateu forte pra fazer o primeiro gol do jogo. Alexandre Pato! Numa linda jogada com o Igor Vinícius. E ele pegando o goleiro no contrapé. E até pra endossar o que o Casagrande vinha falando lá no começo da transmissão. como ele tem jogado no espaço vazio, né? Como ele ficou um pouco mais atrás. Intencionalmente ficou um pouco mais atrás. Centralizado busca o lançamento pro Toró. Olha ele aí, ele gosta de partir pra cima, hein? Ele gosta de partir pra cima. Bateu por cobertura, golaço! Gol! Do São Paulo! Toró! 35 minutos! Eu tô achando que ele vai partir pra cima, vai tentar um drible. Ele falou, o quê? Eu vou na categoria! Dominou! Trouxe pro pé direito e bateu o chapado, tirando do goleiro lá no cantinho. Golaço de Toró! No primeiro jogo como titular! Amplia para o São Paulo, Toró! 2 a 0, Casão! Que estressa! Não, o moleque é bom jogador. Vai terminar o primeiro tempo, o Léo Senna consegue descolar o lançamento lá pro lado esquerdo. Olha a chegada do Goiás. Batida cruzada! Thiago Volpe segurou, largou a batida! Gol! Do Goiás! O São Paulo, Igor Vinícius passou, é pra ele, Igor, cruzamento, mas atrás pro Pato! Gol! Do São Paulo! Alexandre Pato, sete a camisa dele, pra delírio da galera, tricolor! Ele contra o Kevin, Toró, limpou, bateu pro gol, goleço! Gol! GOOOOOOOL! Gol do São Paulo, gol de Jonas Toró! 44 a camisa dele! Esse garoto... Um polo na esquerda, a bola é boa, a condição é legal, vem a Goiás, batida pro meio, Defendeu, a operação pra Marcia! GOOOOOOOL! A princípio, mas a princípio, gol irregular. Gol, gol, gol confirmado, gol do Goiás. Gol do Goiás, confirma Rafael Traci. Ele não precisa ver. Tentando bastante, tá muito bem no jogo o Alexandre. São Paulo arranca com o Antônio, vira a direita, um bolão pra Igor Vinícius, do fundo pra Alexandre Pato, vai marcar, bateu, é gol! 105, o FN... Gol do São Paulo! Gol do São Paulo! Alexandre Pato! Tem a sete estampada na camisa, volta a marcar com a camisa do Tricolaço do Borobi. Antônio na direita pra Igor Vinícius, foi pro fundo e cruzou pra trás, uma assistência pra Alexandre Pato, na altura da marca, penal livre. Teve a calma, a tranquilidade, bateu forte pro fundo, no gol com o pé direito. Alexandre Pato, 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 marca pro São Paulo! Dale, 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 tricolaço do Borobi! Na boa, bonitura, parada, é Alexandre Pato, marca! Trinta e cinco minutos, primeiro tempo, tá registrado! São Paulo, um, Goiás, zero, brilha a estrela de Alexandre Pato! Dateu, não chora não, a bola dorme no fundo da sua rede! A emissão do botebol! Alexandre Pato, marca pro São Paulo! Luiz Marcelo, equipe fica sempre com vontade de contratar os jogadores do Goiás. Olha o São Paulo, Torope, é direito, bateu no canto e é gol, golaço! Gol! Eu gosto, é de futebol, do São Paulo! Toro tem a 44, está um padre a camisa! O garoto, na sua primeira vez como titular, recebe pelo meio esquerdo a corta por dentro e bate no lado esquerdo, no goleiro Tadeu que se estica todo e nada pode fazer! Toro, Toro, Toro! Meidin Coti é gol do São Paulo, é gol de Toro! O tricolor amplia um belo gol, aliás um golaço de Toro! O São Paulo marca o segundo do Serra Dourada! Dale, 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 dale! Dale, tricolaço do Morumbi! Trinta e cinco, o primeiro tempo tá registrado, é de Toro! O primeiro gol dele como profissional, o gol é do São Paulo! Tricolor bonito, dois pro São Paulo, zero pro Goiás! Tadeu não chora não, goleirão! A bola dorme no fundo da sua rede! E aí, moçando, o futebol! Toro amplia pro São Paulo e que golaço, hein, migato? A bola voltou pra Jefferson, meteu o lançamento lá na ponta pro Bárcia! Ajeitou, dominou, invadiu o Aralim lateral da Grande Era, cruzou o banco no gol, o Thiago Vô pegou, largou no rebote! É gol do Goiás! Cento e cinco, o FM, eu gosto! Gol! É de Toro, valeu, é, eu fiquei esperando o limite, o cara não ficou melhorando naquela situação! É, posição legal do Bárcia, realmente tinha um jogador do Goiás, do São Paulo ali! Então o Bárcia dominou dentro da Grande Era, bateu pro gol no rebote, a bola sobre o gol do Goiás! Goiás! Cento e cinco, o FM! Gol! Do Goiás! Leandro Bárcia tem a trinta estampada na camisa, no bate e rebate na jogada do Michael pela canhota! Ouvir o toque, a bola sobre o Olimpa pra Leandro Bárcia, encheu o pé, depois de consultar o VAR, o árbitro dá o gol pro Goiás, confirma o gol do Tibia Esmeraldino! Aos quarenta e sete minutos deste primeiro tempo, diminui o Goiás, um pro Goiás, Leandro Bárcia, dois pro São Paulo, quando apita o árbitro, termina o primeiro tempo! Tiago Volpi não chora não, a bola dorme no fundo da sua rede! Aí no fundo, o T-Bol! Cento e cinco, o FM! O detalhe do gol do Goiás, Luiz Marcelo Bigato! A finta ganhou do Bárcia, vai no fundo, dá pro Igor Vinícius na área, cruzou, bata o livre, chegou a escolha, o bagulho! Gol! Do São Paulo! Alexandre Pato! Linda jogada na ponta direita, Antony Igor Vinícius, o lateral só toca pra dentro da grande área, Alexandre Pato vem fechando na marca do pênalti, de pé direito, ele manda no contrapé do goleiro, Tadeu! Ela vai no canto esquerdo, trinta minutos e meio do primeiro tempo, Alexandre Pato marcando na sua volta, voltando a descer a camisa do tricolor, Alexandre Pato, um para o São Paulo, Goiás zero, Tadeu não tem jeito, tá feito! Alexandre Pato, Alexandre Pato, São Paulo, um, Goiás zero, Humberto Ferretti! E que bela jogada do ataque do São Paulo! Por um lado perde, Antony vira na esquerda, dois aqui deste lado, Toró é um deles, dominou, ajeitou, bateu no canto, colasso! Gol, 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 Laço, do São Paulo, é do menino, é do talento, é do menino, Tomo, recebendo o passe, ele puxa a marcação, na entrada da granjália pela amiga esquerda, toca da meia por dentro, fecha e traz para o pé direito, manda no canto esquerdo, ela bate na lateral da rede, Tadeu salta, se estica não pega, um golaço de Toró, trinta e cinco, primeiro tempo, o segundo gol do tricolor, Toró, tá nascendo um talento, tá nascendo mais um talento, com o carimbo do São Paulo, Toró, dois para o tricolor, Goiás zero, Tadeu não tem jeito, tá feito, e é um golaço, Humberto Ferretti! Consulta ao relógio, Rafael traça árbitro do jogo, há tempo do Goiás chegar, Missael tá na área, bateu, cruzado, Volpi soltou, pegou, vai entrando, rebate livre, escolou pro gol, é gol! Gol, mas o assistente tá marcando o impedimento, Cleber, Lúcio, Gil, Bandeira, estão parando o jogo, o árbitro de vídeo agora é quem vai dizer o que aconteceu. Olha lá, estão falando alguma coisa, o que tá falando é o Braulio Machado, árbitro de vídeo, deu gol. Gol, do Goiás, no finalzinho do primeiro tempo, o gol de honra do Goiás, o Volpi soltou essa bola, aqui pra dentro da grande área, o Goiás chega ao primeiro gol, o Bárcia tava fechando o livre dentro da pequena área, é gol do Goiás quando a pinta Rafael traça, encerrando o primeiro tempo, Goiás 1, São Paulo 2. O Brasileiro da Série, olha o tiro do São Paulo, a bola chegou no Pato, no gol! Gol! É do São Paulo! É do Alexandre Pato! Uma jogada que saiu do lado direito do gravado, agora foi cruzada pra trás, o Pato chegou com o gol, a sua mercê, e manda pro fundo do gol, aos 31 minutos, neste primeiro e o tempo do jogo, pra tirar o branco, o branco aqui do placar do estádio Serra Dourada, pra calar uma multidão verde, Alexandre Pato! Ele marca pro time Tricolor e bota essa bola no fundo do gol, uma jogada rápida, pelo lado direito do gravado, toca pra trás, sobrou, no Pato, ele de perna à direita, manda pro fundo do gol, abre o marcador do Serra! Agora no placar de Unimédio, o Goiás tem 0-1 pro time do São Paulo, Alexandre Pato, foi ele que botou lá dentro, ele marca uma maravilha de gol! É gol de novo! Roque Xavier! Marca de 35 minutos, agora a bola caiu no Toró, lá vem Tricolor, olha o Toró, limpou, bateu, colocada, golaço! Golaço! Gol! É do São Paulo! É do Tricolor Paulista! É gol do Toró! O camisa 44 do time do São Paulo, pegou a bola pela minha esquerda, foi levando, aquele jeitinho característico que vai tirar do goleiro, ele bateu, colocada essa bola, aos 35 minutos, primeiro tempo de jogo, ele marca o segundo do time do São Paulo, pra continuar calada, torcida do Verdão aqui no Serra Dourada! Toró! Toró! Torózinho! Foi ele que botou lá dentro, ele manda essa bola profunda no gol, é o Toró marcando pro time do São Paulo, é o São Paulo marcando o segundo, do dois pro São Paulo, zero pro Goiás, no placar de Unimed, Goiânia cuidar de você, seu plano! São Paulo marcou com Toró, foi ele que botou lá dentro, ele marcou uma maravilha de gol! Gol maravilha! É gol de novo! Robichardier! É gol de novo! Tem sete, a bola sobrou no Léo Senna, levantou, mandou pro Leandro Marcela do outro lado, já ganhou, tem o lixão na jogada, bateu, cruzada, a bola sobrou, sobrou, é gol! Gol! Que visível! Gol do verde, mas não vai no Bandeirinha Barco, impedimento do lance! Que peninha! O Bandeirinha Barco, impedimento do lance! Oi, Bruno Daniel, chama o Varo, ou não chama o Varo, hein, Bruno? O Varo vai chamar o Varo, Rome, vocês estão aí no estádio, por enquanto não houve repetição, no lance da televisão, no gol marcado, pelo Leandro Bárcia, Rome! É, Leandro Bárcia botou essa bola lá dentro, mas o Bandeirinha no logo! O Bandeirinha no logo! O Bandeirinha no logo! O Goiás não botou essa bola lá dentro, e André Rodrigues! Passamento! Gol! Deu gol! Deu gol! Deu gol! Tá vendo? Não mata a ração do gol! Já gritei gol, é gol, é gol, é gol, governão! O árbitro confirma o gol do Verdão, Leandro Bárcia botou essa bola lá dentro, ele marcou os 47 minutos a ponto favor do Verde, Leandro Bárcia botou essa bola lá dentro, o árbitro confirma o gol, um gol que emociona o Marco Antônio, no shopping do escritório, o Alentino Mendes, o Amarildo Gonçalves, o Eluir Poeno, gol do time do Goiás, no campeonato brasileiro, Leandro Bárcia, ele botou essa bola no fundo do gol, e marca o gol a favor do time do Verde, um gol que emociona, o pai da Josiane, América no Osmarzinho, e o Tio Arandir no Rancho Anjo do Araguaia, é gol do Verdão no campeonato brasileiro, Leandro Bárcia foi ele que botou lá dentro, Leandro Bárcia com uma maravilha de gol, gol maravilhado, é gol de novo, Rode Xavier, gol, Antônio avança, bate a marcação, já triplou primeiro, atenção, curtiu a jogada, vai tentar o fundo o Igor, Igor cruzou, olha o Pato, chegou batendo, gol, 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 gol do São Paulo, Alexandre Pato, Alexandre Pato, número 7, numa jogada muito rápida, Antônio depois de triplar, deixou Igor no cruzamento, Alexandre Pato, como ele gosta, ficou de frente, ainda tem tempo, por lhe dar uma noção de onde está o goleiro, aí ele bate firme no meio do gol, Alexandre Pato, é gol do São Paulo, no Brasileirão, Dali Tricolor, essa já foi, Itadeu já era, tá na rende, é do São Paulo, Alexandre Pato, São Paulo 1, Goiás, é ali, vai, Beba com moderação, palavra para Toró, recebeu, Besseu vem para a beira esquerda, preparou, chapou para o gol, 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 Toró, que categoria, ele é rápido, veloz, ouve o lançamento, ele dominou, veio levando, fecharam a direção, ele chegou pelo meio, chapou com maestria, com muita categoria, para fazer o segundo gol do São Paulo, Toró, 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 camisa 44, marca para o tricolor, belo gol no Serra Dourada, comemora a torcida São Paulina, vibrando com o gol de Toró, Toró 44, na camisa mete o segundo gol do trídeo São Paulo, lindo gol, essa já foi, Itadeu já era, já era, tá na rende, é do São Paulo, Toró, São Paulo 2, Goiás 0, agora entra, recupera a Leocena, Leocena faz a abertura da esquerda, a câmbio de ataque, bola trabalhada, bateu na entrada, Michel, bateu na grandeira, vou me defender, largou, sobrou a rebote, a bola batida, não, mas o árbitro anulou, demorou para ouvir o bandeira, mas anulou, vai pedir o VAR, o árbitro da partida ali, pelo lance, deu gol, deu gol, confirmando o gol do time do Goiás, aí arbitragem pela sinalização, comemorando os jogadores do Goiás, gol do Goiás, valeu, gol do Goiás, o levantamento de bola para o ataque, mas o Michel, o que, ele estava à frente, era a jogada, Michel, desceu na esquerda, largou na grande área, e o rebote na sequência, a Leocena vai para conferir, gol do time do Goiás, confirmado pelo VAR, agora o Henrique Guilherme, crevendo o lance, o jogador do Goiás, estava impedido, hein Henrique? E Goiás, zero, São Paulo, no ataque, atenção, Vingô Benícius, cruza para o lançamento de porta, bateu para o gol, e balançou, gol do time do Goiás, 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 é do São Paulo, do tricolor, Alexandre Pato, é o nome do gol, é o nome da emoção, Wim, Wim, gamisa sete a dele, na marca de 31 minutos, Alexandre Pato, abre o placar, aqui no Serra Dourada, Goiás, gol do time do Goiás, São Paulo, um Alexandre Pato, placar Seba, o melhor da construção, o Tadeu, levanta sacote, lançamento para a esquerda no Toró, Toró domina, atenção, olha o São Paulo para fazer no segundo, Toró bateu, colocado, que golaço, e o golaço do São Paulo do tricolor, e o golaço do São Paulo do tricolor, Toró, e por que ele pôs para a bola, Toró, doido com o nome da emoção, ramisa 44, e a dele na marca dos 35 minutos, com um belo gol amplio, a vantagem São Paulina, Goiás, zero, São Paulo, dois Alexandre Pato e Toró, placar Seba, o melhor da construção, o Tadeu, levanta sacote, apoia e dá volta por cima, porque essa também não deu para você, vem Zabalo, calma Antônio, Antônio dominou, limpou o teto da fita para Igor, vai cruzar, chega o Pato, vai marcar, pateia, gol, onde o São Paulo, que felicidade, o primeiro de Pato, do cantor Mauro São Paulo, Pato, 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 Com o caminho da 7 Ele marca mesmo Grande jogada no São Paulo Antony Vesteu pro Igor que passou Igor cruzou pra trás Pato chegou batendo Pro meio do gol do gole Ele é diferente Pode aplaudir torcedor São Paulino Aplausos pro Pato Ele é diferente Pra coraçãozinho Pra filha do Silvio Santos Pato Pato Camisa 7 E a Globo que tá mostrando São Paulo Goiás 0 E agora E agora Tadeu Toda gente Tricolou pro Pato E pra mais Ninguém Pela ponta abriu o jogo aqui Pela ponta esquerda pro Torão Vai pra cima Torão Lá vai Torão Limpa Tirou do goleiro O goleço Pela ponta esquerda pro Torão GOOOOOOOL GOOOOOOOL E que coloço do Torão ele dominou no pico da área pela esquerda Flávio, ele tem categoria sim, só quem tem categoria bate desse jeito, bateu tirando no goleiro, jogando no canto esquerdo, golaço do Toró boa menino, boa menino abre o sorriso garoto abre o sorriso garoto, São Paulo 2, Goiás 0 e agora Tadeu pra toda gente, tricolou pro Toró, que golaço e pra mais ninguém, golaços já estamos chegando aos 47 pode acabar no primeiro tempo vem goleás, se invadiu pela esquerda na batia, a pessoa bateu, vou beber golaço, toca lá pro goleiro gol gol mas não valeu não valeu, não valeu não vou gastar a minha voz poupa a minha voz não valeu o bandeira já parava o árbitro confirmou o gol não valeu tava impedido é, o Volpo foi lá reclamar e o Rafael Trás já fala pra ele deu pra fazer a leitura labial calma que eles tão vendo lá calma que eles tão vendo lá é muita lerdeza é verdade dois mas valeu não foi o Michael o último a tocar foi mesmo o baixinho lá o Michael é, eu tive essa impressão eu tive essa impressão que foi o Michael a TV não mostra o replay até a definição do lance de que isso foi acordado ela morre a TV marcou ele deu o gol então é o gol do Goiás ah não agora gritar não vou mais Michael marca pro Goiás São Paulo 2 Goiás 1 fala eu acho que tava impedido eu acho que tinha um cara nossa ele tava muito impedido nossa senhora mas muito impedido não é pouco não eu e cumpriu chega o time do São Paulo bala com o lado Alexandre Pato pelo direito atira chacoalhou gol grita galera bonita é tricolor é tricolor é do São Paulo Alexandre Pato experiente Alexandre Pato camisa no primeiro sete pato trinta e um minutos no primeiro tempo meu relógio marcado Alexandre Pato bola na ponta direita Antony desceu Pato enganou a marcação do Goiás pessoal ficou dentro da pequenária ele saiu pra marca penal se deslocou meteu de primeira no canto do goleiro Tadeu Pato é uma loucura essa figura demais o gol que ele faz e alegria tricolor Alexandre Pato Alexandre Pato Alexandre Pato agora São Paulo 1 gole a 0 e a galera tricolor vibrou a bola entrou a rede chacoalhou tocada pra ponta esquerda ela vai Toró caminhou em velocidade vai pra entrada da grande área Toró tirou chacoalhou gol é tricolor a tricolor é do São Paulo Toró caliza 44 35 do primeiro tempo Toró e que golaço na arrancada aqui pela meia esquerda se aproximou da área meteu de curva se esticou todo o goleiro Tadeu não alcançou agora foi na parede da rede vibra muito a torcida tricolor vibra muito Toró um lindo gol do mestrado Zeca Doral é o segundo gol do São Paulo Toró demais o gol que ele faz Toró não vale Toró chacoalha agora São Paulo 2 gole a 0 e a galera vibrou a bola entrou a rede chacoalhou correu por lá Michael na ponta esquerda de cabeça foi pra área bateu cruzado defendeu goleiro pintou chacoalhou Bárcia mas subiu a bandeira subiu a bandeira do Kleber Lúcio Gil de Santa Catarina aqui pela direita Panair se houve impedimento foi do Michael na hora em que ele recebeu a bola no cruzamento o gol do Bárcia o Bárcia não estava impedido o gol do Bárcia o Bárcia estava legal Panair foi exatamente como a gente só vai perder a narração do gol foi como o Kleber disse se houve o impedimento foi do lançamento do Michael o Bichael na esquerda porque quando o Bichael cruza ele cruza pra trás inclusive então do Bárcia não houve impedimento de maneira alguma mas demora demais né eles não repetem pra gente não o lance aqui pra gente é uma enrola tremenda deu o gol Panair pois é e agora ele dá o gol de Leandro Bárcia aos 47 minutos o Goiás diminui aqui no mais tarde o Saca Dourada Leandro Bárcia a camisa número 30 gol do Verdão comemora o torcedor ao viver de agaralha esmeraldina vibra 47 do primeiro tempo Leandro Bárcia depois do cruzamento de Michael é o demais o gol que ele faz é uma loucura essa figura Leandro Bárcia diminui o Goiás dó o Goiás tá de novo na parada Leandro Bárcia camisa número 30 Goiás 1 São Paulo 2 e a galera vibra o amor entrou a rede chacoalhou termina o primeiro tempo Goiás 1 São Paulo 2 ele vai pra cima ele pedala o canhoto Antony na habilidade 39 o Igor pediu passagem bola pra linha de fundo ele cruzou vem Alexandre Pato de direito ele bateu é gol gol do São Paulo quando passamos de 31 na velocidade de Antony ele dominou lateral o Igor pediu passagem cruzou na marca penal Alexandre Pato bate forte bate firme rasteiro Tadeu Sistica ela vai no fundo de sua rede aberto o placar aberto o marcador agora o São Paulo tem um Alexandre Pato é o nome da alegria o nome da emoção zero pra equipe goiana numa triangulação numa troca de passe perfeita aberto o marcador no estádio Serra Dourada em Goiás cada gol tem o seu detalhe e o detalhe da eficiência do oportunismo do Alexandre Pato Sidney Fraioli por aqui solta na esquerda vem pra Toró Toró domina vai pra cima na marcação 44 Toró ele dominou por aqui ele bateu um golaço gol do São Paulo quando passamos de 35 Toró recebeu uma bola de Antony por ali próximo na grande área ele dominou invadiu goleirão Tadeu saiu ele jogou lá no canto esquerdo do goleiro na cobertura esquerda do Tadeu ela foi dormir no fundo de sua rede ampliando o placar e o marcador dois para o São Paulo zero para a equipe goiana Toró é o nome da alegria Toró é o nome da emoção 44 nas costas nós passamos de 35 um belíssimo gol do garoto no tempo daqui a pouquinho tem o intervalo o Goiás tem um bom momento na esquerda por ali vem por ali o racho tentou o cruzamento o goleiro tirou a bola voltou vem o Goiás ele bateu é gol gol e agora parece que apitou aí um lance inubidoso viu Fod é agora o juiz ele está checando o VAR porque quando foi lançado pela esquerda o jogador do Goiás a torcida e o técnico e também os jogadores do São Paulo reclamaram de um impedimento e é isso que o juiz ele está vendo agora muita demora né acho que tem que ser mais proativo mas lá o VAR deu gol deu gol então foi gol da equipe do Goiás o Goiás chegou então diminuindo o placar e o marcador aí dois para o São Paulo um para o Goiás desculpa desculpa vou falar uma coisa para vocês eu não sei o que para mim estava bem na frente não não a verdade é assim estava com um quilômetro na frente não sei o que o VAR viu ou o que a gente aqui não tenha visto em relação o cercado vai passar passou pelo Bárcia levou na entrada da grande área Antony chegou para o Igor Vinícius cruzou para trás Pato chegou bateu caçapa gol do São Paulo o primeiro na volta Alexandre Pato número 7 numa grande jogada puxada pela juventude tricolor Antony no drible no talento balança o corpo e tira o zagueiro rola para o Igor Vinícius que vinha ultrapassando rola na entrada da grande área ele vê o que ninguém vê rola na marca do pênalti Pato chegando faro de artilheiro marca do pênalti chapa de pé direito ela vai mascada quicando baixa do canto esquerdo da meta do Tadeu para o fundo do gol Alexandre Pato de volta a casa de volta a rede de volta a casa de volta a rede Pato alegria tricolor encerra no Serra Dourada Alexandre Pato desencanta faz o primeiro no seu retorno ao tricolor do Borubi e agora o placar Globo CBN está assim São Paulo São Paulo 1 Goiás Goiás 0 São Paulo abre a lata do Goiás só para o ataque lança a bola à frente ao Toró Toró é velocidade Toró investe bateu bonito golaço Toró do São Paulo Toró que beleza Toró Aí em placa, mais um belo gol no Serra Dourada O São Paulo amplia a vantagem Toró é velocidade, é força Mas também é técnica São Paulo sai rápido para o ataque Toró cai pelo lado esquerdo e recebe livre Tem tempo de pensar, caminhando em de agora Rumo à grande área, pela meia esquerda Abre o compasso de pé direito De chapa, coloca no canto bonito Tadeu voa, não acha nada A juventude tricolor resolve o problema no Serra Dourada Toró, Toró Mais um talento que brota com a camisa tricolor 36 minutos do primeiro tempo Toró, golaço Gol bonito para deixar o São Paulo legal na fita no Serra Dourada E agora o placar Globo Semerita sim São Paulo E sua molecada, São Paulo 2 0 para o Goiás E a casa caiu de novo, Tadeu Michael livre De cabeça para a grande área Pode bater para dentro Tira a bola para o Volpi Sobrou caçapa Gol Gol do Goiás Leandro Bárcia Portanto validado o gol do Goiás Na jogada pela esquerda Michael cruzou Volpi foi na bola Tocou no Anderson Martins Sobrou na pequena área Bárcia livre Só empurrou para o fundo do gol Diminui o Goiás No Serra Dourada No finalzinho do primeiro tempo Tem jogo Tem jogo Tem muito jogo No Serra Dourada em Goiânia Termina o primeiro tempo No Planalto Central São Paulo São Paulo 2 O VAR confirma Goiás 1 Futebol Globo no rádio Pode ligar Que aqui tem jogo